A empresa Copesa, que fazia coleta de lixo aqui na cidade de Rolim de Moura, foi embora da cidade e deixou um grupo de 16 funcionários sem fazer o acerto. Vou falar com o Israel Lima, que hoje está aqui em frente à Prefeitura Municipal e veio cobrar sobre essa situação. Israel, o que você ouviu aí do pessoal da Secretaria de Fazenda e do prefeito aqui do município? O que eu ouvi falar ali é que, tipo assim, eles repassaram 50 mil, vai passar hoje, né, para o consórcio, eles estão pagando certinho para o consórcio e não está repassando para a empresa, para repassar para a gente, né. Mas desse jeito fica difícil a situação. A gente acompanhou ali que a Secretaria de Fazenda falou que o dinheiro vai ser depositado em uma conta do Ministério do Trabalho, porque vocês têm uma ação a respeito dessa situação. Esse valor desse dinheiro que vai repassar para vocês de 50 mil, vai dar de pagar todos os acertos de vocês ou vai ficar faltando alguma coisa ainda? Não, não dá nem para começar a pagar, porque só o gerente, que era o nosso gerente, só eles já tem isso aí. Porque é cinco anos trabalhando, né, são cinco anos trabalhando, só ele retira isso aí. Aí nós aqui que nós trabalhamos no sol, nós não recebemos nada. Ficou referente para poder pagar no próximo mês, né, e ela já não pagou. Ela saiu no mês de janeiro, no caso, dia 18, ela já ficou, já poder passar já no próximo mês. Ela já não passou. Aí, tipo assim, nós ficamos numa situação muito difícil, né, família para tratar, criança. E aí, como é que fica? Salário de dezembro e de janeiro. Salário de dezembro, salário de janeiro. E aí? Olha, esse negócio de restar aguardando, nós já aguardamos demais. Se nós não bater o pé agora, nós não recebemos mais nunca mais, pelo jeito que eu estou ouvindo falar desde aí. Isso aí já é promessa que já vem desde o começo. Há cerca de dois anos atrás, o município devia para o consórcio cerca, todo mês era cerca de cinco ou seis meses de atraso. Para o consórcio, por quê? Porque o município tem um contrato com o consórcio, não tem um contrato com a empresa. Então, o município paga o consórcio e o consórcio que faz o pagamento para as empresas contratadas, né. Esses pagamentos, a nossa despesa de lixo mensal gira em torno de 350 a 400 mil. Então, quando a gente tinha esse acúmulo de cinco, seis meses, era um valor muito significativo. O município não conseguiu pagar em uma vez só. O que nós fizemos? Íamos pagando do mês e um pouco do atrasado. Hoje, nós ainda temos uma dívida de em torno de 440 mil com o consórcio de débitos passados. Esse valor é de dezembro de 2018, que nós temos essa dívida hoje ainda. E o mensal nós estamos em dia. Esse pagamento dessa pendência que nós ainda temos, nós estamos em tratativa com o consórcio para fazer um parcelamento, né, até para, porque o consórcio foi notificado pelo Ministério do Trabalho para apresentar como que está sendo solucionada essa dívida. O município também, a gente já respondeu ao Ministério do Trabalho. Nós estamos em negociação, o município fez uma proposta de parcelar isso em 18 vezes. O consórcio não aceitou a época, inclusive a reunião foi em Jiparaná, na sede do consórcio. Eu fui acompanhada do vice-prefeito, do Fabrício, e nós não conseguimos chegar num denominador comum. Então, a gente agendou essa reunião para hoje, dia 20. Até hoje, daquela reunião que a gente teve há 10 dias atrás, nós conseguimos honrar R$ 45 mil, que já está depositado para o consórcio. Então, a gente já vai abater dessa dívida e hoje a gente vai sentar para continuar a tratativa. O consórcio gostaria que pagássemos em duas vezes, só que isso pode comprometer a caixa do município com relação à folha de pagamento e outras despesas correntes. Então, a nossa proposta é 18 vezes, hoje a gente vai tentar chegar num acordo. Chegando nesse acordo, nós vamos encaminhar a cópia para o Ministério do Trabalho, que vai dar o retorno para esses funcionários. Não significa que a dívida de Rolim de Moura é causadora desse atraso no pagamento dos funcionários. Por quê? A Copes é uma empresa que prestava serviço em vários municípios do estado de Rondônia. Então, eles podem ter créditos a receber de vários outros municípios e não só de Rolim de Moura. O de Rolim de Moura reflete nos funcionários daqui, só que a empresa é uma só. Então, o caixa dela é um que recebe, que tem os créditos e as dívidas. E pode ser que eles tenham outros créditos até maiores, que a gente desconhece.